Música WebMDGs Música Sou o instrumento de trabalho Forte abraço aí o prefeito Luciano de volta Que já esteve aqui por amanhã Deu uma roda, deu um giro por aí É o balanço do povo É o balanço da galera Sempre trabalhando com dedicação Com humildade acima de tudo Olha a bola na direita, ela vem moradinha Quem sabe agora? Levantou Vai retirou Mulherão, vamos daí E ela sobra pra Marcelia E também era Marcelo Aí o Castelo chega na marcação Aí aluno contra o professor Recupera a barrigonda Lá vai a barrigonda Desceu perigosamente Entregou na meia direita Marcelo assina a topete, fez a vida Abriu o caminhão, sentiu Tiro, desvia Na defesa Explodiu Ali na zaga Bonitinha, se escandei É uma jogada rápida ali Depois que o Matheus perdeu a bola aqui no setor De meio de campo, quase que na samba Com o jogador que é o Gedeon Não, não é o Gedeon Gedeon vem na boa Tocou peruê Pra Marcelinho Recebeu Marcelinho Teira Teruane Chegou contra o patrimônio Teruane O Rude A bola viajada O Marcelinho Alá, 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 alá Todo mundo em que vai sair o garoto aos 12 minutos Mandei uma canha, passa no campo esquerdo do Alvaí Conte, conte pra galera A tua excelência viu o que vai fazer gente Eu achei o seguinte que eu achei todo ofensivo aqui